Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica bem legal para vocês sobre como baixar o seu perfil no seu Playstation 4. É isso aí, isso é algo que resolve muitos problemas e é algo muito simples também. Às vezes você está ali, tinha o seu Playstation 3, comprou o Playstation 4, não quer perder a sua conta, você tem todos os seus jogos, todos os seus troféus lá que tem no Playstation 3, você consegue baixar essa sua conta e continuar a utilizar ela no Playstation 4 e também serve para corrigir alguns bugs aí, alguns problemas que às vezes você tem com a sua conta, ela não está ficando online, ela está caindo de vez em quando, está dando algum problema, não está salvando direito os jogos. Se você só fizer esse esqueminha que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, talvez você corrija esse problema, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso agora. Então é isso pessoal, estamos aqui no Playstation 4 e vamos lá. Tem duas opções para você fazer esse tipo de coisa que eu vou falar aqui, para você baixar o seu perfil. Primeira situação é quando você comprou um Playstation 4 novo, você tinha já um Playstation 4 antigo ou você tinha lá o seu Playstation 3 e você quer botar a sua mesma conta aqui no Playstation 4. Então é muito fácil, é só você clicar aqui em novo usuário, está vendo? Você vai clicar, você vai ali criar um usuário, aceita, beleza, ok, seguinte, pá. E daí vai aparecer aqui esta tela e daí é muito simples, é só você logar com a sua conta. Bota ali o seu e-mail, bota aqui sua senha, dá o iniciar sessão e pronto, tá? Pronto, acabou, você já vai estar logado com a sua conta nova, já vai baixar o seu perfil novo. Muito simples. Mas vamos agora para outra situação, que é a situação em que a gente está com algum problema na nossa conta. Sei lá, não está salvando o jogo direito, está dando algum pepino na minha conta e eu quero rebaixar ela para ver se resolve o problema. Então vamos usar aqui esta conta, o Jean Rogério, a gente vai entrar aqui nela, Rapidex. Daí está vendo aqui, eu entrei e o que você vai fazer primeiramente é você vai vir aqui nas configurações, está vendo aqui? Caixa de ferramentas, beleza, clica em configurações, vai vir aqui em configurações de login, você está vendo? E daí lá embaixo, gerenciamento de usuários, você vai vir aqui em excluir usuário e daí você vai pegar a conta que você tem e você vai excluir ela, tá? Vem aqui, presta atenção, olha o que está escrito, se você excluir o usuário, os dados salvos, captura de tela e videoclipes desses usuários serão excluídos do Play 4. Além disso, esse PS4 será desativado com o PS4 principal do usuário. Então é o seguinte, tá? Se você fizer isso, você vai lá, vai deletar todos aqueles vídeos que você tem salvos dentro do seu Play 4, mas não se preocupe, porque quando você faz isso... Vamos lá, vamos excluir aqui, sim, beleza, excluir o usuário, beleza, e você viu ali, vai deletar o save e tal, essas coisas, né? Mas não se preocupa, porque o seu Playstation é inteligente e ele salva as coisas na nuvem. E depois que você fizer isso, que você tiver feito aí, se você tiver excluído essa sua conta, você vai entrar aqui, você vai vir aqui, criar usuários, você aceita, pá, vai lá. E aí é só logar, só logar, é só isso, eu vou logar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, tá aí, estou logando, botei aqui minhas informações e agora a gente espera um pouquinho, espera um pouquinho e tá aí, ó, sua informação foram salvas nesse PlayStation 4. Ao fazer login da próxima vez, a sugestão será iniciada automaticamente na PlayStation Network, então é isso aí, pronto, logou, bem-vindo ao PlayStation 4. Como essa conta é nova, não tem muita coisa pra fazer, você pode ver que não baixou nada, né? Então, essa conta tá zerada, não tem nada pra baixar, mas se você tivesse lá seus vídeos, se você tivesse seus saves e tal, o que ia acontecer agora é que ali antes, né, antes de terminar o login, ia ter uma barrinha baixando os seus, sei lá, os seus saves, os seus vídeos que você gravou na sua conta, ia estar baixando tudo pra você não perder nada, tá? Então é isso aí, é bem simples, não tem muito mais o que fazer, é só isso mesmo e você já vai poder baixar o seu perfil, seja de uma conta nova, só logando, não tem muito segredo. Ou, se você quiser aí, relogar na sua conta, né, quiser ver se sua conta tá com problema ou não, você exclui ela e depois loga de novo nela, que pronto, o PlayStation faz tudo sozinho, é bem de boa. Então é isso aí, galera, essa foi a dica que a Joinville Games tinha pra trazer pra vocês por hoje. Se você não quiser perder mais nenhuma dica, se inscreva no canal, clicando no botão que tá aqui do meu lado, veja os outros vídeos também do canal que estão aí passando, se inscreva nas redes sociais aqui, siga as nossas redes sociais. E é isso aí, no mais a gente vai ficando por aqui, deixa nos comentários outras dicas que você quer ver aqui no canal de Joinville Games. E é isso aí, um abraço pra todo mundo e também um beijo.